e metódico, e sofro muito por causa disso. Eu tinha uma ferramenta planejada para iniciar a revisão, nessa semana, a revisão de uma cistologia que eu terminei de escrever nessa pandemia. Essas cistologias, logicamente, são seis livros. O título é A Influência dos Raios Solares na Misturação da Borbuleta. É um trabalho bastante interessante. É um trabalho que eu venho maturando há uns 15 anos. E a pandemia me trouxe tanto mal, mas, às vezes, terminou possibilitando que, nesse período, eu terminasse e concluísse esses seis livros. É um romance só, né? A Influência dos Raios Solares na Misturação da Borbuleta. É um trabalho bastante interessante e mereceu uma pesquisa muito grande que eu fiz durante todo esse tempo. Mas, eu resolvi dividir esse nosso papo em três partes. Eu queria, logicamente, muita gente não conhece a literatura paraibana, eu queria passar, sim, de relance, falar um pouco sobre a literatura do sertão paraibano e, no final, me dedicar exclusivamente à literatura da cidade de Carlos. Logicamente, quando a gente fala sobre literatura do sertão paraibano, a gente pensa que é pouca coisa. Mas é um mundo muito grande. É muita coisa. Eu que tenho uma biblioteca, a minha biblioteca, eu até dei um nome à minha biblioteca, é a Biblioteca Armorial do Pinharas. Essa minha biblioteca, ela é especializada em literatura paraibana. Então, e tenho também muito literatura patuense. Eu tenho cerca de mil livros só com literatura paraibana, com livros paraibanos, livros de história, sociologia, tudo. Então, é uma biblioteca muito grande. Então, quando você fala em literatura do sertão paraibano, geralmente você pensa que é pouca coisa, que não tem muita coisa, mas é um mundo grande demais. É uma viagem fantástica, é uma viagem sólita que você faz nesse mundo dos livros. E outra coisa, aqui no Nordeste, é uma coisa interessantíssima. Aqui você nunca acaba o material para você escrever alguma coisa. Eu tenho uma lista aí de uns seis romances para escrever e não tenho tempo. É muita coisa aqui, aqui é um celeiro, aqui a matéria-prima é muito grande, e a matéria-prima é muito grande. Então, nós vamos fazer essa viagem. Nós vamos fazer um pouco dessa viagem. E eu queria começar, para quem não conhece a Paraíba, a Paraíba fica aqui no Nordeste, e é um estadozinho pequeno, mas é um estado muito decidido, muito forte. Até a mulher da Paraíba é cantada, como mulher macho, sim, senhor. Esse macho aí não é pejorativo, não, é porque é mulher decidida, de coragem, de visão, de determinação, como tantas mulheres paraibanas, como Anaíbe Berê, tantas, tantas. E eu queria citar, apenas para situar o pessoal do outro estado, sobre a literatura paraibana, falar assim, rapidamente, sobre quatro grandes escritores paraibanos. Primeiro, José Américo de Almeida. José Américo de Almeida, nosso querido Alcino, que esteve lá na cidade dele, na cidade de Areia, uma cidade fantástica, tombada pelo IPHAN, pelo patrimônio histórico e artístico nacional, e também pelo patrimônio mundial, a cidade de Areia, uma cidade lindíssima. Em Areia, não só deu José Américo, mas também deu um grande pintor, Pedro Américo. Pedro Américo também é escritor. Mas eu queria falar especificamente de José Américo, porque José Américo é muito importante. José Américo é muito importante da Paraíba, porque José Américo foi governador do estado, ele foi senador, ele foi ministro de estado, e ele se revelou como um dos grandes escritores do Brasil. É tanto que ele é da Academia Brasileira de Letras. O primeiro livro dele é de 1923. É um livro imprescindível para quem quiser conhecer a história da Paraíba, até o final do século XIX. É um livro imprescindível para historiadores. A Paraíba e seus problemas. Eu sou suspeito de falar de Zé Américo porque eu sou o maior colecionador de Zé Américo do Brasil. Isso eu digo sem nenhuma vaidade. É porque ao longo dos anos, eu fui adquirindo, e eu tenho mais de 150 entre Fortuna Crítica e livros de Zé Américo. E material sobre Zé Américo, material de campanha de Zé Américo, panfletos, livros de toda espécie. Ah, as primeiras edições, as primeiras edições, todas as primeiras edições dos livros de Zé Américo, eu tenho na minha biblioteca armorial. A Bagaceira, que é um livro importante da literatura nacional, e a primeira edição de 1928, pela gráfica, naquela época não era a gráfica União, hoje ainda existe a gráfica União, mas era a gráfica oficial do estado da Paraíba do Norte, que antigamente era que era a Paraíba do Norte, e João Pessoa era conhecida como Paraíba. A capital da Paraíba do Norte se chamava Paraíba. Só depois de 30, depois da morte do presidente João Pessoa, é que a Assembleia deu o nome da cidade da Paraíba a João Pessoa, que hoje é João Pessoa. Então, o Zé Américo, nós temos essa coleção, grandes Zé Américo, isso é importante para a pesquisa, são livros raríssimos, a Bagaceira, eu conversando com um livreiro de São Paulo há muito tempo atrás, ele me disse, eu tenho uma primeira edição de Bagaceira, aliás, eu tenho a primeira, terceira, quarta, quinta, sexta, até a 30ª edição eu tenho, porque eu sou colecionador, gosto de livro, quem é de livro gosta muito de livro, eu tenho, e ele disse que a Bagaceira é um preço proibitivo, é um preço proibitivo, não tem preço, ninguém sabe mensurar o valor de um livro, é como a primeira edição de Bagaceira. Ele tem outros livros, Reflexões, depois de Bagaceira, que é o único romance que ele tem, ele escreveu três novelas, Reflexões de uma Cabra, Coiteiros e Buqueirão. Esses outros três livros, eles mereceram críticas vorazes de alguns escritores brasileiros, como Gustavo Barroso, ele escreveu Reflexões de uma Cabra, Gustavo Barroso escreveu Revelações de um Bode, Coiteiros também, teve uma crítica de Francisco Magalbeira, Albernais, escreveu Tosquia de um escritor, criticando esse livro, Coiteiros, de Zé Américo, mas são livros interessantes, eu só passei rapidamente sobre Zé Américo, porque ele tem um valor muito grande na literatura nacional. E eu vou dar uma, eu vou dizer uma curiosidade aqui, da minha coleção Zé Américo. Em 1957, em 1957, Zé Américo publicava, escrevia uma coluna no jornal O Cruzeiro. O Cruzeiro, em 1957, e escrevia ele, Davi Nassi, todo o pessoal da época sabe disso, Davi Nassi, escrevia Raquel de Queiroz, e ele escreveu, ele escreveu 25 crônicas na revista Cruzeiro, em 1957, sem me rir e sem chorar. Então, durante 20 anos, eu consegui comprar todas essas revistas Cruzeiro. Então, é um material precioso que faz parte dessa nossa coleção de Zé Américo Telmeida. Bom, o segundo escritor que eu queria falar, que é um escritor conhecido, amado pelo Brasil todo, se chama José Lins do Rebo. O nosso companheiro e o miliófilo e nosso conflado, Alcino Milho, esteve lá, no Engenho Corredor, eu estive lá, está totalmente preservado, não sei se ele conseguiu chegar e entrar no Engenho Corredor, mas quem tiver a oportunidade, vá conhecer. Quem leu O Menino de Engenho, que é uma beleza, uma literatura, era considerado um dos maiores contadores de história do Brasil, José Lins do Rebo. Bom, agora nós vamos chegar aqui em outro... Sim, Zé Lins também da Academia Brasileira de Letras. Eu falei de Zé Américo, que é da Academia Brasileira de Letras e falei um pouquinho sobre o Zé Lins também, que é da Academia Brasileira de Letras. Tem outro paraibano também, que é da Academia Brasileira de Letras, se chama Ariane Vilaço Assuna, é uma pessoa que criou o movimento armorial, é uma pessoa fantástica, todo mundo conhece, o alto está compadre de sina, correu o mundo todo, foi, apareceu na Rede Globo, foi no cinema, é uma figura... Agora, não basta só assistir o Alta Compazia, tem que ler o romance da Pedra do Reino. O romance da Pedra do Reino, Raquel de Queiroz chegou a dizer que não é toda a vida que gera uma obra desse tamanho. Raquel de Queiroz, o testemunho de Raquel de Queiroz, não é toda a vida que gera uma obra desse tamanho, como o romance da Pedra do Reino. Realmente é um romance extraordinário. E tem tantos outros livros que eu não vou citar aqui, porque não é o objetivo da nossa palestra. Aí, no final, e tem uma curiosidade sobre a Ariane que eu queria dizer a vocês aqui. A Ariane inventou aquelas aulas espetáculos. Eu acho que é conhecido no Brasil todas as aulas de espetáculo de Ariane Suassuna. Agora, eu fui testemunha ocular da história, porque a primeira aula, a primeira aula espetáculo de Ariane Suassuna aconteceu aqui na cidade de Passos na década de 70. E sabe quem patrocinou isso? Uma confreira nossa, chamada Adalmira Marques Cajuais. É confreira nossa na confraria dos 100 bibliófos do sertão paraibano. Foi ela. E o preço que ela pagou para a Ariane vir para aqui foi um bode. Ela deu um bode para a Ariane vir e dar essa palestra aqui. Ele não queria ser pago. Ela disse, eu vou lhe dar um bode de presente. Eu tenho uma relíquia que é... Eu tenho uma relíquia que é as fotografias dessa época. A fotografia, ele dando entrevista para a Raiz de Espinharas de Passos. Então, no livro dele, no último livro dele, que é o romance de Dom Pantero no palco dos pecadores, ele fala dessa aula espetaculosa aqui na cidade de Passos, que iniciou tudo aqui. A primeira experiência dele foi aqui. E Ariane, Ariane é essa figura extraordinária que o Brasil todo conhece. e também da Academia Brasileira de Letras. Ariane. Bom, e por fim, eu deixei por fim que é um escritor que não é da Academia Brasileira de Letras, mas ele não foi da academia porque ele morreu antes do tempo. Ele morreu com 30 anos de idade. Se chama Augusto Zanjo. Augusto Zanjo é uma figura extraordinária da literatura. eu acho que é o ponto alto da nossa literatura aqui. Eu tenho muito material sobre a linha que eu estou falando como eu tenho muito bibliófano aqui, eu falo de biblioteca, eu tenho muito material sobre a linha, tem algumas edições, a terceira edição do Eu, mas a primeira edição do Eu, a última vez que eu vi, ela estava custando 12 mil reais. 12 mil reais. A primeira edição, e hoje você não encontra mais a primeira edição do Eu. Ele, eu tive a grata satisfação de receber na Assembleia Legislativa a medalha Augusto dos Anjos, que é uma medalha cultural, que a Assembleia dá para aquelas pessoas que trabalham, que cuidam da cultura, que tem algum certo merecimento. Eu não tenho tanto não, mas me deram. E tem uma história que eu queria, que se vocês tivessem paciência, eu queria contar aqui para vocês, que muita gente não sabe da vida de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, quando era adolescente, em Espírito Santo, em cruz de Espírito Santo, porque ele nasceu em cruz de Espírito Santo, ele teve um caso, um namorico, com a filha do raquedo. E ela ficou gada. E os pais, eles eram abastados, a família tradicional da Paraíba, e os pais não aceitaram. E conta a história, tem muitas versões sobre isso, que não dá tempo para a gente contar aqui. Conta a história que mandaram dar uma pisa na menina para a menina perder o menino. Aí foi quando ele escreveu A Árvore da Serra, é um soneto. Eu vou dizer aqui para vocês esse soneto, que eu acho lindo esse soneto dele. Os pais não queriam, os pais não queriam o filho, era a filha de um vaqueiro. diz que ela era muito bonita, ele se apaixonou perdidamente. Aí ele escreveu esse soneto para o pai. Augusto Zanon escreveu esse soneto chamado A Árvore da Serra. A Árvore da Serra.